Gente, olha como isso aqui tá morto. Tá aí, só vazio. Vou até passar aquele praia fila pra vocês. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um blog do Rodrigão. Sexta-feira, Black Friday. Vamos ver o que a gente vai achar no Walmart hoje. É a sexta-feira do Walmart com o Rodrigão. Então, é um prazer imenso mostrar tudo pra vocês. E vamos ver o que tá sobrando, o que tem. São 7 horas da manhã. O Walmart abriu às 6. Deve estar uma loucura. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você é novo e tá chegando agora, se inscreva aqui nesse canal. Que de graça, moleque. O like, o comentário ajuda demais. O meu Instagram, Rodrigo.Veronese. Eu já mostrei tudo pra vocês antes de acontecer aqui nesse canal. Amanhã e domingo, 9 horas da noite. A live não vai ficar gravada. Teremos uma live aqui no YouTube pro Inglês e a Sobrevivência. O lançamento será no domingo. Mas no sábado também já junta todas as dúvidas que você tem sobre morar, trabalhar, inglês aqui nos Estados Unidos. Que a gente vai resolver isso pra você. Sim, vai ser no sábado, às 9 horas da noite do horário do Brasil. A gente vai fazer essa live aí. Vai ser importantíssimo demais. Lembrando que o Inglês e a Sobrevivência só ficará aberto 24 horas. Hoje mesmo, eu já acabei de liberar uma aula. Mostrando como é que mexe nos aplicativos de entrega. Pra você não perder tempo quando você vir pros Estados Unidos. Mostrando o inglês e explicando em português. É o único curso do mundo que faz isso. Rapaziada, pra você pagar uma assessoria aqui nos Estados Unidos, você paga em torno de 100 dólares por hora. Pra gente dar só uma assessoria. E eu não dou assessoria nenhuma. O Inglês e a Sobrevivência é um curso de inglês. Não tem nada a ver com assessoria. Porém, eu dou várias dicas pra vocês lá. Mostro coisas que jamais você iria aprender na escola. Então, se você é novo demais ou velho demais. Só me dá uma chance de colocar o inglês na sua cabeça. Vamos devagarzinho, passo a passo. E mostrando na prática. Porque o inglês de verdade é na rua que você aprende. Na rua que você vai passar dificuldade. E é o curso mais barato do mundo. Pode ter certeza absoluta disso. O feedback tem sido positivo demais. Mas muitas pessoas estão chegando com o Inglês e a Sobrevivência aqui. E não tem passado dificuldade. É amanhã. Eu espero vocês. Então, bora pro Walmart. Vamos que vamos, meus manos. Nem acordar de manhã não, né? Todo mundo bebeu demais ontem. Thanksgiving, fizeram churrasco, ressaca, né? Eu não. Eu fiquei trabalhando. Acordei cedo hoje. Mexi no estúdio da Chinelapa. É, rapaz. Inclusive, se você é novo também, a gente tem dois canais, né? Eu tenho um canal meu que é o segundo canal, que é o canal Mastiga. Onde eu mastigo tudo de mais barato nos Estados Unidos. E também tem o canal de Chinelapa, que é o canal da nossa produtora, né? O canal da nossa produtora de filmes, sim. O Rodrigão tá entrando pro cinemas agora, rapaziada. Com o Japinha também, com o Joãozinho. Então, a gente tá muito animado. Você não tem noção de como Deus tem abençoado esse projeto. Né? Muita coisa chegando. Muita reunião. Mais informações, aqui também na descrição, você vai encontrar o nosso canal da Chinelapa Filme, tá? Onde você vai ter acesso aos nossos bastidores, etc. Olha só. Olha que dia maravilhoso. Rapaziada do céu. No dia do Thanksgiving, né? Que foi o dia de ação de graças. Foi quinta-feira. Isso aqui estava impossível de andar. Não, desculpa. Não foi quinta. Foi na quarta. Porque quinta-feira tudo não tinha chegado. É como se fosse ir pro litoral no final de ano. Todo mundo vem pra Orlando no final do ano. Ó, rapaziada. Uma dica muito importante que ninguém dá pra vocês. Ó. Eu sempre recomendo pra vocês que começarem do zero. Massachusetts, ok? E eu falo sempre pra vocês. Gente, vem no verão. Né? Vem lá pra abril. Vai. Vai. Não tô louco. Vai no verão. Não vá pro inverno. Pra Massachusetts. É um ótimo lugar pra começar do zero. Mas não vai no inverno. Mas muita gente não escuta e vai passar dificuldade. Não vai ter trabalho em abundância pra você que não tem experiência. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não venha pra Orlando no final do ano. Eu sempre falo. Gente, final do ano em Orlando é impossível. Agora, se você vai pro lado que não é turístico aqui na Flórida, é suave. Mas não venha pra Orlando em novembro ou dezembro. Porque você vai achar dificuldade pra alugar quarto, hotéis lotados, preço alto. Porque, rapaziada, todo mundo vem pro final do ano. Todo mundo vem pros parques no final do ano. Todo mundo vem pra curtir um pouquinho o calor em todos os lugares. Tão frio. A gente tá... Não tô de blusa aqui porque são sete horas da manhã. Então, daqui a pouco já esquenta ou tira a blusa. Mas tá inverno nos Estados Unidos. Então, todo mundo vem do norte pra cá. Todo mundo vem pra Miami. Porque tá quentinho aqui. Tá gostoso. Então, não venha no final do ano pra cá. A partir de janeiro já melhora. Todo mundo já foi embora. Todo mundo já passou o final de ano aqui. Todo mundo já passou as festas aqui. Então, fica tudo mais barato. Disponibiliza um monte de coisa. Mas muita gente tem chego e tem encontrado dificuldade na hora de alugar quarto. Até quarto, que é uma coisa que tem abundância. Isso é normal. Todo final de ano fica lotado de gente. Isso é comum. A partir de janeiro começa a melhorar. Lá pro dia 15 de janeiro. Então, é uma dica muito legal pra vocês. Por isso que eu falo pra vocês. Gente, segue o canal todos os dias, cara. Tem vídeo todos os dias. Porque aqui, você vai ficar por dentro de várias coisas. Inclusive, essas dicas que ninguém dá pra você. Bem, rapazes, se eu for reto aqui, eu vou cair no Walmart. Mas eu tomo meu cafezinho diário, né? No mercadinho brasileiro. Fiquei aqui em Clermont, né? Pra mim, o melhor mercado. Eu tomo meu cafezinho ali. De sempre. Chinelapinha. Bermudinha. Chinelapinha. Olha lá, chinelapinha. Cor menos solta ali, ó. E vamos andar, rapazes. Os japonês estão chegando em casa daqui a pouco. A gente vai mexendo no estúdio da Chinelapa. Mexendo elétrica. Vai mexendo um monte de coisa. Tá aqui, né? É o que eu falo pra vocês. Aqui é vlog, né? Vlog isso aqui. É cotidiano. Então, se você quer assistir um bagulho mais programado, eu sempre falo. Vai pra TV. Lá tem tudo combinado. Aqui é tudo sem corte, papai. Aqui é tudo sem corte. Passa no mercadinho, daquele jeitão. Peguei a minha salsichinha de sempre, né? Minha salsichinha empanada. Coisa de boa. Ontem tava lotado. Acho que, galera, tá tudo fechado. Galera veio tudo pra cá. Ai, 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 ai. Chinelapinha comendo solta, ó. Tá até sujo de gesso, tá? Hoje não sai mais. Nunca mais pintei ele tudo. Ai, ai. Bom dia. Bem? Bom dia. Opa, maravilhoso. Eu sei. Como é que foi o feriado? Olha o pãozinho quentinho. Tá bonito esse pão, hein? É, rapaziada. Estamos chegando aqui no Walmart, né? Eu acho que não vai ter nada em promoção, mas enfim. Tá bem tranquilo. Pensei que ia estar entupido esse lado aqui. Tá bem suave. Mas enfim, né? Eu quero saber como que tá o Walmart. A galera ainda não acordou, mas isso aqui 11 horas da manhã vai ficar entupido, eu acho. Enfim. Só quero saber isso agora, checando. Eu venho até por aqui, porque aqui é mais tranquilo. Parte do hospital. Quero ver. Abriu 6 horas da manhã o Walmart, tá? É só... Estamos chegando em uma lava rápida aí, ó. Aí você é aspira de graça. Vamos ver, vamos ver. Parece que tá vazio. Ih, nada de movimento não, hein? Será que foi Black Fraude, gente? Eu ouvi falar que só a televisão tava valendo a pena. Qualquer lugar, gente. Ô, gente lerda. Meu Deus do céu. Gente, tem que ter uma paciência aqui pra esses caras que não saem dirigir. Meu Deus do céu. Ó, pra quem não pega aqui, joga aqui já, eu acabei de bagre. Ô, meu Deus do céu. O povo é muito lerdo, com o telefone mexendo. E eu gravo, dirijo e faço tudo de uma vez, não fico lerdo. Meu Deus. Paciência pra esse americano que não saia dirigir. Gente, olha como isso aqui tá morto. É sério isso? Um Brook Fighter, gente. Tá vazio? Really? Que bom. Que bom, o povo tá usando a consciência. Aí. Compreendo televisão. Deve ser a única coisa que deve estar prestando ali. Opa, caiu ali. Rapaz. Tô conhecendo a Walmart mais, não? Aí. 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 Vazio. Vazio. Não quero saber a parte de comida hoje, não. Quero ver a parte de eletrônico. É a parte de compensa. Olha só, rapaz. Não tem nem fila. Meu Deus. Vamos lá, então, né? Digão sem corte. Sexta-feira é o dia que mais... Olha aí, só vazio. Vou até passar aqui na fila pra vocês. Diferente demais. Olha só, cara. Não tem fila, mano. Caraca, moleque. Não tem fila. Olha aí. Que coisa mais linda, cara. Ninguém levando televisão. Ninguém levando nada. O povo olhando pra mim. Não tô nem vendo, filho. Aqui é sem corte mesmo. Olha isso, gente. Chinelapinha. É, vamos... Ah, vou cortar aqui, né? Ó a dica aí, ó. Ó, cheio de coisa da Disney aqui, ó. Pra quem comprar na Disney que é caro, você que compra uma caneca aqui por R$5,97, ó. Muito mais barato comprar aqui. Mas enfim. Vamos lá. Vamos lá no Black Friday. Ou Black Fraud. Rapaziada, esse ano que tá bem ruim, viu, se comparado com os outros anos. Todo mundo falando mal. Tá piorando cada vez mais. E o povo compra, tá? Compra demais. Nossa, parece que a lente tá um pouquinho embaçada. Pera aí, deixa eu limpar sem corte. Pronto. Limpamos. Vamos ver. Caraca, moleque. Meia. Não quero saber de meia, não. Quero saber de coisa barata, de eletrônico barato. Vamos ver aqui. Cadê? As caixas? Cadê as promoções? Olha os eletrônicos. Nossa, o preço é a mesma coisa. Sempre mostrei pra vocês, toda sexta-feira o mesmo preço. 229. Esse aqui, 229 e o outro. Opa. Você gravou bem ou não? Tudo bem, e aí? Beleza. Gravando filme agora. Tudo bem, querido? Rapaz, eu vejo você direto, hein? Que legal, velho. Pelo Július. É demais, velho. Tá achando o Black Friday ou não? Gente, boa sorte pra vocês aí. Valeu, obrigado. Tchau, querido. Boa sorte. Então, vamos aqui, rapaziada. Sem corte. Ah, o monitor que eu mostrei pra vocês tava 229. Abaixou. 69 o teclado. Deixa eu ver. Ah, esse aqui tá que legal, ó. Aqui vem o mousepad da Razer, vem o teclado e o fone. Esse aqui tá ruim não, viu, rapaziada? Vou ser bem sincero pra vocês. Deixa eu ver mais o que tem aqui. 188, monitor de 27 polegadas, da Optima, tá ligado? Aqui, ó. 188 dólares. Nada muito interessante. 12 dólares. O que é isso aqui? Ah, negócio de canetinha. 99 dólares o carrinho. Ah, tá legal. Olha só. Olha o tamanho do carrinho. Ó, 99 fila. 99. Até que não tá ruim, não. Olha esse aqui que legal, 99 dólares também, da Frozen. Uau, que bacana esse, cara. Ó, 99 fila. Que bacaninha. Ó, tem uns carrinhos aí também, umas matinhas. Tá vendo? Esse aqui tá legal. 79 dólares esse daqui. Aquele negócio de... Ficar em cima lá, que eu não consigo equilibrar de nenhum. Hot Wheels. Hot Wheels, 29 dólares. É, tá legal. Porque a caixa é grandona. Ó. Caixa grandona de Hot Wheels, ó. Ó. Esse aqui é bem legal. Também tá um precinho mais ou menos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma piscina de jump. Tá ligado? Ah, inflável. Que legal, cara. Gostou de coisa criança, né? Ai, ai, ai. Aí, ó. O que é mais? Monopoly, 20 dólares. O brinquedo... Brinquedo... Aquelas coisas, não. Aí, ó. O patinete, 69 dólares. Ele é aquele... Digitar, digitar. Ó, as ideias, né, mano? Ele é elétrico. Eu desacredito nas coisas que eu falo de vez em quando, viu, rapaziada? Perdoe. Olha o potão de massinha, 15 dólares. Ah, tem um monte de coisinha pra brincar de massinha. Tá ligado? Um monte. Mas nada assim que chama atenção, não. Sabe? Vamos aí. Não tem airfare, não tem ferramenta. Espanim de chão. As únicas coisas que vocês viram que tá com preço legal. É isso aí. Olha só. É, rapaziada. Cadê os negócios? Mochilinha. Caramba, velho. Isso aqui sempre teve esse preço aqui, ó. 25 dólares. Aquela geladeirinha. De seis latinhas. Aqui. Nada de interessante. Cleaners. Vamos ver, cleaners. Rapaz, dá likezão pra nós aí. Ajuda nós aí. Mostrar as coisas pra vocês. Nada que interessante, ó. Nada, 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 nada. Que Black Friday mais meado que esse, viu? Seis horas da manhã eles estavam distribuindo ficha, tá? Só pra você comprar televisão. Uns 200 dólares mais barato. Pra televisão tá que vale a pena. Olha aí. Eu sei que esse Airfryer aqui é top, mas mesmo assim, ó. 69 pau. Ó. Tem três estação, ó. Até que tá legal. Não tá ruim o preço, não. 30 dólares. Olha o jacuzinho, mano. Pô, esse aqui é legal, hein, cara? Ó. 399. Jacuzzi, pá. Legal. Deixa eu ver se aqui fora tem alguma promoção. Ei, cheguei. Nada, 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 nada. Nada que eu já não tenha mostrado pra vocês. É sério, velho. Não vai ter nada de interessante aqui. Caramba, rapaz. Ó o rolezinho que eu dou com vocês no Amarty, hein. Ó. Saldigão mesmo. Mostrando cada passo pra vocês se encortarem. Ó. Não é desespero em alguns aí ou andar com o chinelinho batendo, né? É um costume, né, rapaziada? Viemos da Norte, né? O tiozinho, eles ficam doidos eu filmando. Aqui faz chave também, viu, rapaziada? Coisas que você não sabia do Amarty, ó. Olha, eu vou fazer um vídeo de coisas que vocês não sabiam do Amarty. Você faz chave, viu? Você mesmo faz sua chave, a cópia da casa, da sua casa, do seu carro. Tem uma maquininha de fazer em um minuto. Nada de pagar chaveiro mais. Enfim, rapaz. É. Realmente, eu esperava mais do Amarty hoje. Tá até vazio, como vocês podem ver. Ó lá. Tá até vazio. Nada de muito interessante. Olha a televisão, rapaz. Bem. 498. 65 polegadas. Até que não tá ruim, não. Mas tava 500 e pouco, né? Tá. 478 de 55 polegadas. Puts, cara. Nada de promoção. Caro pra caramba. Parece que tá mais caro que antigamente ainda. A cozinhazinha. A cozinhazinha de criança. Não tem nem preço. Nem preço eles colocam. Cara, uns 5 dólares isso aqui, ó. 15 dólares a bota. Não tem nem 5 dólares. O que mais? O que mais, rapaz? 15 dólares esse bagulhinho que eu não sei o que é de criança. 10 dólares ali. Negócio também de papete. Negócio de pantufa de pé, mano. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Nada aqui nas batedeiras. Deixa eu ver. Olha a diferença de preço pra vocês verem. Vou enganar trouxa. Olha lá. De 296 por 279 essa batedeira aqui, ó. A mais famosa que tem. Essa grill aqui que eu não vejo graça. 199 por 169. Aí tá uma bagunça aqui. Não dá pra saber qual que é o preço de qual aqui. Tá vendo, cara? Absurdo, cara. Absurdo. Colocaram uma de 59 dólares aqui, Marfrey. Deixa eu ver aqui nesse corredor. Ver se tem alguma coisa que preste. Nada. Nada que preste aqui. Nada aqui também. É, rapaz. Na minha opinião, acho bobeira você gastar com televisão. Com alguns eletrônicos aí por causa de 20 dólares, 30 dólares. 100 dólares de diferença. Gaste com consciência. Tem dinheiro? Mete bala. Eu acho que sempre vai ter promoções nos Estados Unidos. Sempre vai ter coisa boa. Eu acho que você não precisa se desesperar. Mas é isso. Te vejo amanhã. Anota todas as suas dúvidas pra você estar na live amanhã. Que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Anota as suas dúvidas aí amanhã. Live do inglês sobrevém esse domingo. Grande lançamento. Espero vocês. Vídeo todos os dias no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo com vocês. Fui. Así que no canal. Tchau. Obrigado.